Luzes, câmera, ação e muita, mas muita música. É a noite da última sexta-feira foi diferente para moradores deste condomínio de apartamentos em Itu. Em meio à pandemia da Covid-19, enquanto grande parte da população adere ao isolamento social, a ideia foi garantir um pouco de animação. Nós estamos passando por uma crise muito difícil, com a pandemia do coronavírus, e todo mundo está em casa, fazendo a quarentena. Então, a gente pensou em fazer esse live show aqui na sacada do Ilhos Mediterrâneo, para além de poder divertir o pessoal aqui do condomínio, divertir o pessoal em casa que vai estar assistindo essa live ao vivo. A gente vai estar fazendo uma apresentação com o Gustavo Silveira hoje. E é lógico que a gente está fazendo uma atitude muito legal de arrecadar alimentos para entidades beneficentes. Segundo o Cury, que também é morador do local, com o isolamento social, reuniões entre os condôminos, que eram de costume, tiveram que ser paralisadas. Daí a ideia do show. Tem uma galera que gosta muito de fazer festas, de estar curtindo. Nós temos uma piscina enorme aqui, com uma área de lazer excepcional. Essa área de lazer a gente conta com um bar na piscina também, onde funciona tipo um restaurante. A galera vai lá, toma uma cerveja, toma um chope, come um hambúrguer, um espetinho, sabe? É super legal. Então já é de costume aqui no condomínio ter essa interação, essa diversão. Então a gente está, na verdade, fazendo o que já é normal fazer aqui. Festa, né? É lógico que a gente está fazendo uma festa, uma live aqui na sacada, para todo mundo poder assistir de suas sacadas, para não ter aglomeração, né? E online, através do Instagram do Gustavo Silveira. Longe dos palcos e do calor do público, Os músicos foram um dos primeiros a serem atingidos pela pandemia da Covid-19. Mas, em meio às dificuldades, surgem as inovações. A música, nesse tempo de isolamento, tem sido um conforto. E os palcos viraram sacadas. E foi das demais sacadas do prédio que moradores sozinhos ou em família acompanharam o show para lá de especial. Quem não teve visão da sacada, a orientação foi para não descer ao estacionamento e acompanhar a transmissão pela internet. Afinal, a live foi garantida. É triste, mas a gente sabe que é o momento da gente se conscientizar, ficar em casa mesmo, fazer a nossa parte, para que a gente possa voltar o mais rápido possível, né? Gustavo também está promovendo uma arrecadação de alimentos. Até o momento, já foram arrecadados cerca de uma tonelada e meia. Eu acho que a música, ela tem esse poder de conectar as pessoas, pessoas incríveis que têm atitudes incríveis. E essas pessoas são os verdadeiros anjos da guarda, né? Porque a gente vai fazer a diferença, vai conseguir ajudar as pessoas aqui da nossa cidade, dos nossos bairros. E é, meu, é uma energia diferente, né? Já tem a energia de fazer um show e tal, mas da live é muito mais gostoso isso, de saber que tem um propósito real. Que eu me vi ali sentado, feito um pouco e sem reação E você na minha frente, docemente, me estendeu a mão É, meu, é uma energia diferente, é que a gente vai ter que,